Oi galera, hoje eu vou encerrar o vídeo Esse vídeo aqui vai estar no computador Pera aí, agora eu vou encerrar o vídeo Aquele vídeo lá que eu fiz a ponte Quase morri de medo passando aqui a ponte Aquele vídeo lá vai estar no canal, gente E a ponte tá aqui, ó Essa ponte aqui, ó Aqui a ponte que me deu tanto medo Estar lá com o de Mantona Então, gente Agora eu tô começando Assim, ó Esse vídeo aqui, não vai Agora eu vou encerrar com a minha cara Encerrar o vídeo Porque vai trazer tudo No canal do Campista por aí Não vai me colocar, né Um guri de 5 De 6 anos Vai botar um vídeo No Youtube Ah, que isso Gente Pra começar o vídeo Vou mostrar os banheiros Logo, logo Já tem a passinha aqui Logo, logo Já tem os banheiros Já tem outro banheiro Um banheiro de menina Um banheiro de menina Um banheiro de menina Agora, gente Sabe essa casa aqui? É que é uma casa lá Vou correr, gente Gente, posso correr? Posso? É, mas posso correr Tem a casa Por causa do mito Só do lugar Agora eu vou correr Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Olha, eu tenho uma coisa Eu tenho um choque Dizendo uma bala de choque Dizendo uma bala de arma de choque Uma bala de choque Bota aqui, cachorro! Bota aqui, cachorro! Soninho bom, hein? Acho que é o cachorro. Vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto! Então... Galera, agora... Vamos encerrar o vídeo? Quero mostrar o balão, quero mostrar... Ai, que isso! Quero mostrar o... Ai, que isso! Vai lá, vai pra cá. Vai lá! 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 Tem um cachorrinho preto! Cachorrinho preto! Tem um cachorrinho preto! Tem um cachorrinho preto! Tem um cachorrinho! Um camelo! movimento preto! Pra dar tchau pra cana? É uma camada uma... Ela já deu tchau? Então, gente! Falta só aquele cachorro! Que ele não quer dar tchau pra cana. Chair 돼? Olha o cachorro preto! Quer dar tchau, gente! Não consigo pegar ele. Ele não quer dar tchau pra câmera! Pera aí! Outras Não posso Todos os cachorros deram tchau Porque ele ama Eles são acostumados comigo Menos aquele Então gente, eu vou ensinar Eu vou sair do vídeo Tchau gente Deixa o like, se inscreva no canal Porque você é novo Se inscreva no canal, deixa o sininho Tchau galera Eu tô aqui Porque hoje Eu vou mostrar um campo Pra vocês, só que eu esqueci o nome Então, olha A primeira coisa que eu queria mostrar É a cachoeira Então, eu tenho que pegar Eu tenho que pegar Olha essa vista Olha essa vista Então galera Aqui tem um balanço Faz criança de um carro Aqui tem um bairro Aqui tem um carro Aqui tem uma churrasqueira Tem uma pia Pra não ir lavar Como sempre Tem uma cachoeira Tem bonito Uma vista O meu pai pediu pra eu buscar a lenha Aí depois eu vou mostrar pra vocês Por um canto Eu vou mostrando Enquanto isso Eu vou mostrar a vista do campo Vou mostrar tudo do campo Por um canto Por um canto Por um canto Eu vou mostrar o campo E depois Depois eu vou Eu vou pegar ele Aqui é um banheiro Não tem placa Não tem placa Dizendo Fechado Fechado Aqui é a porta Ai gente Desculpa Eu tô gostoso Não tem porta Então As meninas Vem aqui As meninas Vem aqui Aqui tem um Aqui Tem uma coisa Que eu não sei o que é isso Aqui tem uma torneira Que fica um salgado Aqui tem um chuveiro Aqui tem um Um chuveiro salgado Aqui tem um Aqui tem um banheiro Gente Agora Olha Olha aqui Não tem uns lugares Pra tu ficar Fazer um lanche Um comer A gente tá Acordado aqui Eu acho que eu vou dormir Dentro do carro Depois Acho que eu vou Fumar Eu acho Olha 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 o tanto Que de carro Que tem lá Um monte Aqui tem Aqui tem Pessoas Jogando Tem pessoas Jogando sinuca Aqui Aqui tem um cachorro Um cachorro Aqui Não tinha problema Agora eu vou buscar a lenha Quem não sabe o meu nome Eu vou falar É Hetor Veríssima Sou Eu só Não vou ver na mesa Aqui todo mundo me chama de Hetor Períssimo Não vê É Hetor Eu vou te falar Dechava de pequeno Não tô nem aí Então Então Eu vou dar uma pilha Então Eu vou escaneio Aqui já tem lenha Espera aí Que a câmera Não vai O guimbo Não vai conseguir Agavar aqui embaixo Então Então Você vai ter que Esperar Esperar Já peguei Algum Gaveta Espera aí Que tá Caindo Esse toço Aqui Pesado Eita Eita Trouxe lenha Filho É Então, gente, acabei dando uma pausa aqui pra pegar um pouquinho de nele. Então, gente, como tá muito demorado, eu vou pausar pra pegar, quando eu pegar a nele, eu começo a gravar tudo junto. Então, galera, agora eu vou mostrar um pouquinho daquela casa. Só um pouquinho. Então, lá tem uma casa, aqui tem uma casa que não sei o que tem lá dentro. Ah, eu não vou botar uma casa lá. Vou mostrar só um pouquinho, porque eu não posso ir lá dentro. Ó, tem uma árvore pra segurar. Ó, tem uma árvore pra segurar. Porque ela quer saber se eu não me via, pra fazer a sua comida, comer um rango. Gente, eu não vou mostrar... Eu não mostrei... Eu não mostrei... Eu não mostrei... Eu só mostrei esse banheiro aqui, né? Porque agora eu não vou mostrar esse... Agora eu vou mostrar esse... Tenta. Aqui por lá, aqui é um banheiro, aqui é uma pia, aqui é um choveiro. Tá cura, né, gente? Coloca o banheiro. Fica jogando. Olha aqui que tá... Aqui tá, hum, eu acho que tá escrito o nome do campo. Aqui tem a santa, aqui tem o barro e o cano. Ai, espera, é um cachorro bom coar. Agora vamos filmar um pouco perto do rio, né? E tal, gente? É que é legal, né? Uma cachoeira que tem água com água quente. Não entendi nada disso. Gente. Olha aí, que eu tô um pouco cansado. Aqui tem mais uma placa. Essa é a placa aqui. Só tem placa aqui. Aqui, ó. Essa é a placa. Prestar um pouco. Aqui tá a cachoeira. Agora, eu só... Agora que eu não fizemos. Tem muito pesquisa aqui, gente. Preciso de avisar isso. Só um problema. É muito chato. Aqui tem mais um pouquinho. Aqui tem mais um pouquinho pra soltar. Aqui tem uma ponte. Aqui tem uma ponte. Que eu acho que deve estar aqui cheia. Lá tem outra ponte. Aqui tem um joguinho. Como todo mundo sabe. Aqui tem mais uma placa. Vamos ver o que tem nessas placas. Vocês vão ter que ver. As placas porque eu não sei ler. Lê pra mim, gente. Quem sabe, escreve no comentário. O que é isso no ar? É. Na terra ainda não tem como. Eu não vou ver o meu pau. Lá, tu viu isso. Nem vê o comentário. Vamos ver mais uma churrasqueira. Tem um pauzão. Pronto. Hihihi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pra cá. Aproveitando é que eu tô perto. Aproveitando é que eu tô perto. Aproveitando é que eu tô perto. Eu tô perto dessa corra. Não é assim. Não é assim. Aqui tem uma silica. Tem que ter uma latinha. Aqui tem duas placas. Olha pra mim, gente. Ou não. Quer ir lá pra mim. Agora... Tá, vamos andar um pouco. De balanço. O balanço... O que eu não gostei quando fui nesse balanço é que ele é de corda. De corda. Arrebenta essa corda e todo mundo cai. O outro só vem. Só que a corda é mais gorda. Um corda é mais fina. Podia ser de gado. Todo balanço é de gado. Que balanço é isso? A gente chama de balanço. de um balanço. Então, gente, eu dei um pause, tá, e preciso de alguma coisa, descansar. Minha mão, né, tá doendo, tá doendo esse guima, apesar, eu não sei como é que o pai consegue gravar com seguida, né, espera, gente, o que tem que fazer nessa corda? Ah, não dá pra puxar. Então, gente, vamos passar um pouco dentro desse facho, esse bairro aqui, ele é a criança não pode entrar, não pode entrar dentro desse bairro, não pode entrar. A criança, só a criança, só a Duto pode entrar. Gente, eu tô gravando com o meu, ah, 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 tem que fazer ela pra não descansar, mas não conseguiu gravar o guimba. Daí eu fiz desde o fim da gravação. Aproveitando, a gente tá perto da casa. Já mostrei, já mostrei a casa. Ó, gente, o que é mais legal nesse guimba é que ele não, ele não vira, gente. Sim, ele não vira. Ele não vira. Ele só vira pra eu virar a cana. Aí sim, ó. Primeiro e filho. O que tem dentro dessa casa aqui? Gente, espera ali que eu vou descansar na mão, tá, gente? Posso descansar na mão? Posso? Espera aí que eu vou fazer uma pausa aqui. Tô com pausa. Vou dar um... 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 Vou dar um descansar na mão. Aqui tem um banheiro. Passa o cu. Aqui tem algumas coisas. Então, gente, vamos lá. Eu tava virando a cama assim, que eu... Assim, que eu queria... Aí, ó. Eu vou que vir. Vamos lá. Aham. Espero que tenha mais uma sala aqui. Ah, tá doendo a minha mão. Deixa eu... Pegar aqui. Cansado, gente. Muito cansado. O que? Que bom! É desce еще. Tá doendo a穿 parece! Que tem alguém. musst... Não dá pra ficar. Desce a duающая? Não dá pra ficar um sono political. Um pouco. Um pouco, um pouco. São Jesus bem preocupados. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Não vai na beira do rio, ouviu? Agora eu vou mostrar dentro do bar, gente É engraçado que sim Filma a nós aí Filma a nós aí pra botar no Youtube Filma a nós, Maria Filma a nós, Maria Filma a nós, Maria Filma a nós, Maria Filma a nós Ó tio Posso não Posso gravar aqui dentro? Claro, pode voltar Gente, aqui tem a cozinha Aqui tem uma sala Aqui tem uma Tem uma cozinha Tem um tijão de galho Tem outro tijão de galho Tem outro tijão de galho Tem mais, tem mais Tem mais Tem mais Não, não, ele meteu aqui Ele meteu aqui ainda Então gente, não tem muita coisa pra gravar É? Ah, já gostei Ah, já gostei Ah, vai dar amanhã Só falta a gente pra chueda A chueda eu vou mostrar Ah, a gente vai mostrar amanhã O vídeo vai sair O vídeo vai sair cabelo O vídeo vai sair cabelo Ah, a gente Agora eu vou mostrar aquela ponte Que eu já tô indo Eu já tô indo Deixa eu passar aqui por baixo Deixa eu passar aqui por baixo Deixa eu descer Pra gente correr ardinho aí Cuidar Pra não cair Nossa, gente Nossa, gente É a primeira vez Que eu vejo ponte Ponte Então, gente Tá passando aqui uma ponte Quando você tá me alocando Eu não vou botar meus caminhos Cara Olha, passei aqui a ponte Tem um fio na barriga Nessa casa aqui Tem construção Aqui dá acesso pra rua Deixa eu esperar a câmera Tá Agora tem uma outra ponte aqui Com certeza Eu só vou mostrar Só metade Ah, vou ter que pular, gente Gente Vai queimar um pouquinho Só que eu vou ter que pular Só que eu vou ter que pular, tá, gente? Então eu pulei, gente Pulei Quase que eu vejo as pernas No rio E aqui tá alguma coisa em questão Deixa eu passar pra essa ponte Nossa Onde que é essa? Ai, que lindo Gente Olha essa ponte aqui Imagina que tudo isso cai Imagina, gente Que cai isso Então, gente Tá escorregando essa ponte Então Gente Céu Bora, meu Deus Recuar Recuar Vai dar pra subir isso deitado Vai dar pra subir isso deitado Gente Agora eu tô aqui em cima Foda Gente Gente Eu falei que eu É muito difícil, hein? Gente Como eu tô lá Não tem muita coisa legal Você tem uma casa Então Vamos Vamos ver aquela casa Que eu sei que que eu Tá perto de mim Gente Gente Comenta aí Falar que eu subo Ou não Se falar que eu subo Eu subo Se falar que não Me mandar carinho de Gente Eu subo Desse Que eu subo Eu já falo o vídeo Eu acho que eu tenho Minha coragem Minha coragem Minha coragem de gente Esquisto Eu vou tentar passar por aqui de novo Olha, gente Tranquilo Tranquilo que Eu já vou morrer aqui Na peste Foi bastante Que não era assim E na ponte foi assim Olha, gente Isso mesmo é uma vista bonita Aqui, ó Vou colocar aqui pra virar Olha Gente, aqui de uma árvore Eu vou pausar aqui a cama Quando eu conseguir o pau Quando eu conseguir Passar Outro pau É, eu consegui passar A metade da ponte Olha lá Tá bom o céu Tá bom o céu Ai, que medo Ai Imagina ver minha cara aqui Imagina Eu quero ser levado Com suar Mas... Pra dar Eu... Com salto Com salto Com salto não vai ser salto Aqui tem uma ponte assim Além de ser de ferro, né? Podia ser de ferro isso daqui Não tinha madeira Como eu conseguiria aqui, gente? Ai Tem uma ponte Um buraco Um buraco Um buraco Quebado Ai Eu saio Gente Olha o medo de cuidar, gente Gente Tá quase passando Levei um suco aqui Com a madeira quebada Tá bom? Tá quebado Um buraco Um buraco Um buraco Um buraco Um buraco Um buraco Agora, gente Eu vou descer Não quero mais subir nunca Um buraco Um buraco Um buraco Essa ponte Essa ponte assombada Foi Eu tô tirando Uma buraco Um buraco Um buraco Um buraco Um buraco Nunca mais volto lá Nunca vo Nunca mais volto aqui Demo ser Demo ser Demo ser com meus pais Demo ser com meus pais Demo ser minha mãe Demo ser nosso buraco Gente, não comenta emoji de mão que minha mamãe cai. Deixa eu comentar. Deixa eu comentar.